Bem-vindo ao canal Brutal Automotiva. Prontos pro vídeo? Então chama-nas bruta que é nóis. E no vídeo de hoje, ela, que não podia faltar, a caminhonete da Lida. Se você gosta de caminhonete bruta, você gosta de silverado. Se inscreve aí no canal, porque dá trabalho, e eu sei que você gosta. Se inscreve aí no canal. De todos os amigos, o mais louco sempre é o cara da silverado. Chama! E aí jovem, eu tenho uma coisa pra te falar. Se você é feio e triste, compra uma caminhonete. Aí você só vai ser feio. Homem gosta mais de caminhonete e vixe-maria. O negócio é acender o banheiro e chamar a força dos anis legíneros. E se embriagar, que hoje é sexta-feira, positivo, e deixa o pau atorar. A tal da silverado é bruta. A tal da silverado é forte. Mas será que essa caminhonete é resistente? Imagina o peso que tá lá com água, olha lá. A água é mais pesada aqui. Ela tá até desvaziando agora. Para de puxar essa aqui, Terval, Caspia. Sim, com certeza que puxa. Só vai chegar só amanhã daí. Vai lá. Vamos tentar ligar agora pra ver se sai água do bicho. Depois dessa, eu acho que não resta dúvidas. É um tanque de guerra. Chama. Chama. Chama nas bruta que é nóis. Quando tu vê o helicóptero pausando por aí, aí eu chego. Que papá. Aí os caras vêm, ah, mulher é tudo igual. Cê tem uma mulher igual desse jeito? Cê tem? Cê tem? Cê tem? Cê tem? Então. Quem são vocês dois? Tchau, tchau, tchau. Olha só. A alegria do Silveiradeiro quando faz moagem. O negócio é botar as bruta pra moer. Chama no pedal, porque aí tem potência. Silveirado é chique demais, moço. Olha a obra. Tchau, 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 tchau. Estamos aqui umas três aqui pra nós dar uma brincada. Chega pra alguém e diz assim Comprei um carro novo E a pessoa diz Mas bebe né Mas se Deus der o cavalo Deus vai dar água Esperada já Pensa numa bagunça Não para Enquanto não moer o diferencial Toldinho Depois tem que vender um rim Pra pagar o conserto da Silverado Eita botou a mulher dele pra filmar a zoeira E encheu ela de terra Mardito Ela deve tá tirando terra bremeia das ventas até hoje Eita botou a mulher Eita botou a mulher Bom dia, gurizada Picumã! O negócio é pingar óleo na descarga, óleo cru, curvinha de dobrar a capoeira, caminhoneta tem que ser cruzeta engraxada, facão debaixo do banco, 38 balas ponta roca no meio e acelerar o que dá. O negócio é pingar óleo cruzada, caminhoneta tem que ser cruzada, facão debaixo do banco, 38 balas ponta roca no meio e acelerar o que dá. Música 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 Enquanto isso lá na Gringa, o povo gosta de se overado até ao contrário, impressionante esse cabrito.